Bom dia gente, hoje a gente precisa ter uma conversinha séria Pra quem não me conhece, eu sou a tia Fábio, mais conhecida como ditadora da Luar Desculpa gente, foi o corretor Mais conhecida como mãe da Luar Então vamos lá gente A Luara é uma menina que começou na internet cedo Vou deixar aqui pra vocês um videozinho de quando ela começou na internet Pra vocês virem a inocência dessa E aí vocês me botam no meio dessa situação Porque vocês falam que eu falo no papel com minha mãe Porque eu obrigo a Luara a postar foto da bunda Falo pra o Matheus beijá-la nas frentes das câmeras Escravizo ela nos finais de semana Tudo isso é verdade gente Mas vocês não conhecem a nossa Gente eu sou a Luara, eu voltei aqui pros históricos A minha mãe ficou um pouquinho estressada Porque eu ainda não consegui vender todo o Yami Hair Então gente por favor comprem e me ajudem a sair dessa situação Gente vocês não sabem como é difícil pra mim estar aqui É muito difícil Me dá até vontade de chorar Mas é necessário Porque assim, a internet tá passando por uma transformação A Luara faz parte dessa transformação Nesse momento Ela tá com o namorado E tentando ficar bem Porque assim, a responsabilidade de ser De se sentir O peso, na verdade não é responsabilidade É o peso De se sentir responsável pelo ódio Que a sua mãe e o seu namorado recebem todos os dias É muito grande Quem realmente acompanha a gente Sabe que eu e a Lu Temos um relacionamento muito lindo De muita amizade E que eu trabalho com a Luara Tem gente que não sabe Mas eu trabalho com a Luara E sabe mãe que faz tudo? Sou eu Então eu sou mãe Eu tenho cachorro Eu sou casada Mas eu também filmo Eu viajo junto com ela Eu edito os vídeos dela Eu tiro as fotos Então eu sou fotógrafa Eu sou cabeleireira Eu sou produtora Eu sou criativo Eu trabalho com ela Então desde que ela começou Muita gente não tem esse conhecimento Hoje a Lu já tem 16 anos E apesar de emancipada E com independência financeira Ela continua morando comigo E trabalhando comigo Porque somos uma dupla que funciona muito Eu entendo que todo mundo tá triste Que o mundo tá vivendo situações Que mexem com o emocional E com o psicológico da gente E que não tá fácil pra ninguém O que eu não entendo É porque que a gente permitiu Que a internet se tornasse Mais um ambiente difícil E não um lugar de amor De paz E de alegrias Então O que a gente faz todos os dias É lutar contra esse hate É lutar contra esse ódio E contra esses movimentos Que não vão levar ninguém A lugar nenhum E eu como profissional Agora eu falo Não é nem como mãe da Luara Se você pretende trabalhar com a internet O seu conteúdo não pode ser o ódio Porque a única coisa que você vai fazer É bombar um pouquinho Você vai irritar E pronto Se você quer realmente ser alguém Faça um trabalho decente Fale bem das pessoas Fale bem de você Mostre coisas bonitas Seja um exemplo de uma boa pessoa Não de coisas ruins Então só pra finalizar Vou contar pra quem não tá entendendo O que que aconteceu hoje A Luara tava no cinema com o Matheus E de repente Ela teve que sair do filme chorando Porque mais uma vez Fizeram um vídeo Com a intenção De me ofender Falar mal de mim Enfim Me acusar de coisas que eu nunca fui E obviamente Vocês todos em casa Tem mãe ou filho Sabe que a Luara sofre Mas não é que ela sofre Porque estão falando da mãe dela Isso daí já é horrível Ela sofre Porque ela se sente responsável Culpada Por falarem da mãe dela Vocês entendem o peso disso? Ela sofre Porque toda vez Que vocês vão xingar o Matheus Ela se sente responsável por isso Porque ela sabe Que esse hate É em cima dela É pra atingir ela É pra fazer ela sofrer Eu sei que provavelmente Você vai querer que ela apague o vídeo Então eu tô tipo Com o celular aqui Do meu lado esperando Se você responder Se você ver isso Pra eu apagar E eu não sei o que eu faço agora Eu tô um pouco nervosa Porque Talvez não é tipo muita gente Mas você sabe assim Da influência que você tem Enfim É Desculpa mesmo Só pra Deixar claro Que também Esses áudios Servem muito pra sua mãe É E Que eu tô pedindo desculpas pra ela também Eu tô pedindo desculpas pra ela também Eu tô pedindo desculpas pra ela também Eu tô pedindo desculpas pra ela também